E aí 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 Seja bem-vindo a esse vídeo no canal Splay já é o quarto vídeo seguido que eu tô gravando porque o Alfa ensina e termina esse domingo né então tá aí pra vocês já fiz nesse vídeo de guia de Swords of Legends Online baseado no gameplay do Alfa tá o primeiro vídeo foi sobre leveling pra você não ficar nem um pouco perdido como chegar ao level máximo e o que fazer depois do level máximo ali nas quests utilizando o sistema de tasks do jogo que é esse menu de cultivation aqui tá legal o segundo vídeo nós vimos um pouco sobre cada profissão do jogo dentro do ancestral records aconselho muito pra quem tem interesse sobre isso o terceiro vídeo nós vemos todo o sistema de housing do jogo e hoje hoje é o famigerado day é o famigerado dia o dia em que nós iremos navegar sobre a loja cache e encontrar o pay to win cadê o pay to win vamos ver se é pay to win se não é pay to win se é pay to fashion vamos entender como funciona o cache como funciona os previews como funciona tudo por aqui tá vendo na parte de loja cache já vou logo adiantando eu gosto da spoiler o jogo tem nenhum tipo de pay to win quando você compra swords of legends online por 220 reais você está comprando um jogo que vai te entregar tudo todos os lotes de inventário todos os lotes de skill todos os lotes de banco todos os lotes de personagem todos os lotes de build você não vai precisar comprar mais nada que facilite o teu gameplay nada nenhum resetador de build não se reseta build com cache não se troca build com cache não tem nada com cache referente a coisas que vai modificar o teu gameplay nem que seja um pouquinho nada mais rápido nada nada é tudo skin skin de pet skin de roupa skin de montaria skin disso skin daquilo tudo coisas para casa também que não ajuda nada tá legal entre várias outras coisas e agora a gente vai entrar aqui e entender um pouco mais sobre como funciona a loja cache do é sword of legends online tá a primeira coisa que você tem que entender é que o sistema de montaria do jogo isso aqui é tudo skin mas eles são bem bonitos as montarias que voam tem a mesma velocidade de dash e de movimentação que a espada inicial que você recebe e também voa mas ela tem animações diferenciadas lindo gostoso maravilhoso tá vendo e todas elas estão aqui o que eles estimaram é que uma montaria dessa de 3.850 de cache vai ficar em torno de 33 dólares e uma outfit desse de 1950 vai ficar em torno de 22 23 dólares mais ou menos né só que tem um pequeno catch qual catch não tem catch gerente endoidou gerente endoidou meu amigo quando você compra uma montaria essa montaria abre para sua conta não abre para o personagem que você comprou a montaria se você comprar essa montaria com um personagem e logar com outro personagem ou criar um novo personagem depois essa montaria vai estar lá ela é da conta ok a parte de de arma de skin de armas funciona de um jeito diferente mas funciona de um jeito parecido também se eu compro uma arma uma Gratisword essa aqui a Night Illumination certo desse tema o Yu Xiang Knight certo eu compro a Gratisword do tema skin do tema do tema da skin Yu Xiang Knight todas as outras armas armas do jogo as foices as espadas as lanças os cajados tudo inclusive das classes que ainda vão lançar arqueiros samurais e etc todas as skins de todas essas armas que compartilham o mesmo tema Yu Xiang Knight também irão ser abertos então você compra o tema da skin de arma para conta também ok esse preço é para conta quando você compra uma outfit do jogo aí fica um pouco mais diferente quando você compra uma outfit masculina ela abre para todos os seus personagens masculinos da sua conta se você compra uma feminina abre para todos os personagens femininos da conta futuramente teremos um personagem que é uma lolezinha feminina e a roupa masculina e feminina adulta não funciona nela então as roupas femininas no futuro beleza então é assim que funciona o sistema de conta de costumes para conta e não para o personagem que você comprou se você quiser ver ou modificar o costume que você tem no seu personagem tem esse menu aqui desse lado de cá que você clica nele e abre todos os costumes que existem dentro do jogo isso aqui é um preview não está todo todos os costumes que estão aqui não existem para vender nesse exato momento do jogo porque a loja do jogo é rotatória que eu vou mostrar já já tá você pode ver o costume que você se interessou aqui tá ok você pode botar o mouse em cima dele e ele vai dizer para você ali embaixo o quanto custa a imprint que seria basicamente o costume nesse caso aqui eu vou precisar de 1.100 tokens de Fallen Star e 20 gold sim este costume não é cash meu Deus que incrível não é verdade? vamos ver aqui um costume cash tá esse costume é cash então ele tem ali esse recipe pode ser comprado no shop então ele é cash certo mas este aqui não não este aqui custa 36 Fallen Star e pode ser comprado e vai abrir esse Cloud Cloud Hope interessante não é verdade? então você pode ter um preview e também você pode descobrir como esse costume é obtido tá? e os que estiverem mais claros aqui são os que você tem que você comprou para sua conta que você pode trocar outra coisa eu não comprei esses costumes que eu estou clicando aqui agora então que costumes são esses? quando você pega um item do jogo e você equipa esse item automaticamente a skin do item é desbloqueada para você utilizar quando você quiser roupas de dungeon roupas de hide roupas de leveling roupas de classe tudo vai ser desbloqueado o skin para você trocar a vontade nesse menu e salvar né o loadout você ainda tem três loadouts de troca rápida de visual para o seu personagem olha que maravilha não é verdade? que bonitinho então aqui está essa parte aqui também tem isso aqui né? que é os gastos que você vai tendo você vai ganhando algumas coisinhas isso aqui é básico de loja cash e nós vamos finalmente aqui o sistema de world robe o sistema de world robe é basicamente o jogo te mostrando todos os sets do jogo tá? de acordo com os seus temas world fairy não sei das quantas aqui ó isso aqui é tudo costume de acordo com esse tema tá? então você escolheu o set você pode pegar aqui ah interessante achei interessante aqui ah não sei esse set aqui é muito interessante é mas ele mostra o jogo não possui sistema de tinta infelizmente é um defeito do jogo ele te vende o costume com a tinta já feita então esse set tem a variação branco com preto verde com preto e vermelho com branco já esse daqui tem o preto com vermelho tem o marrom com branco e tem o verde com preto e branco tá? então você vai poder ver aqui eu uso todos os sets completos do jogo não precisa ver aqui né? porque aqui você só vai ver a roupa do do peito você não vai ver a bota e a luva aqui você vê o wardrobe completo incluindo o cabelo que vem com o set ok? mas não significa que esse set está à venda ok? lembre-se disso aí os sets que estão à venda são aqueles que aparecem no crimson shop existe o crimson shop o point shop e o crystal dust shop ok? o crimson shop é o shop de cash direto tá? você compra cash e você recebe crimson points esses crimson points vão ser utilizados para comprar uma roupa que esteja na 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 rotatória do crimson shop e também tem aqui é só a front page tá? esse aqui são as que eles destacaram tá? todos os outfits da rotação do crimson shop está na parte de outfits então você vai ter todas eles aqui muitas algumas roupas cash galera possuem possuem atributos não perdão as pessoas podem confundir essa palavra que eu utilizei eles possuem emojis né? exclusivos por exemplo esta roupa aqui ela possui um emote que ela faz muito pronto se você utilizar o emote que vem com essa roupa ele tira as duas katana mostra as duas katana e ponto final e tem as cores variantes disponíveis para se vender né? preto, preto com roxo e um marrom com preto tá? então algumas aqui ó essa aqui também tem emotezinho também tem um negocinho aqui nela certo? então esse daí são todos os outfits vendendo atualmente no jogo aqui são todos os cabelos que estão sendo vendidos no jogo nesse exato momento lembre-se que aqui a galera vende cabelo né? então coloquei no bastex na cestinha se quiser um cabelo de cor diferenciada um ruivo um marrom um branco ou tem também um azulado algumas cores assim você vai ter que pegar o penteado junto com a cor infelizmente não tem o sistema de tintura para cabelo mas quem sabe com o lançamento ocidental eles não implementem isso daí não é verdade? então vamos lá também temos as skins de arma que estão aqui né? os skins de acessórios que são coisas que você pode colocar no seu personagem nesses atribua nesses soquetes que tem aqui de acessórios tá vendo? tem um soquete de capa tá vendo? tem um soquete de acessório principal são mochilas uns negocinhos aqui e ali tem soquetes de acessórios adicionais dois na verdade iguais tem um acessório especial aqui para cabeça orelhas orelhas aqui ó de gato branca orelha de coisinha aqui ó bonitinha aqui ó um chifrinho bonitinho para quem gosta tem um capão que um dia vai ser lançado também e também tem as auras que também podem ser lançadas um dia para o joguinho também vocês gastarem seus dinheirinhos aí as máscaras que vão vir na pré compra né? são essas daqui né? também tem uns negocinhos bonitinhos aqui e etc também tem o sistema de trocar a aparência do seu personagem de maneira premium esse sistema de trocar a aparência aqui é para você refazer a aparência do seu personagem gastando cash tá? só que ela possui algumas coisas premiums como por exemplo na parte de olhos tá? você tem ó cores de olhos extras essas pupilas especiais aqui que você pode botar um vermelho muito forte se você quiser aqui ó alterando essa cor aqui tá vendo? alterando a saturação dela alterando se ela tá mais escura ou se ela tá mais coisada outras pupilas especiais também como é... maquiagem e algumas coisinhas aqui ó também especiais só existe na parte premium da criação de personagem ok? não tem cabelos adicionais aqui no negócio mas a parte de olho ali mesmo eu sinceramente iria adorar que você pudesse colocar mais cores aqui né? de cabelo diferenciada mas infelizmente eles não foram inteligentes ao ponto de fazer isso daí também tá? na parte de montarias na parte de residência e também tem os outros itens mudança de nome mudança de aparência mudança de gênero né? mudança de gênero e aparência e aparência ao mesmo tempo né? que é separado né? mudar o nome da sua guilda sua aliança e também um itenzinho que é tipo um... é um firework né? um fogo de artifício bonitão tá? o point shop minha galera o point shop ele é o cashback todo o cash que você gasta aqui se eu gastei 400 pontos de cash se eu gastei 400 crimson eu ganho 400 points tá? automaticamente então todo o cash que você gastou aqui vem pro seu point shop e no point shop você tem skins que existem no crimson shop só que com cores exclusivas como por exemplo essa skin da cor branca essa skin de espada aqui branca tá vendo? ou dourada ou essa montaria de espada dourada tá vendo aqui? ou a capa branca né? que não tá disponível no crimson shop claro que os preços aqui são absurdos porque funcionam muito mais com o acúmulo de cashback por exemplo essa espada está o olho da fucking cara entendeu? 19k é muito entendeu? mas com certeza vai ter quem quem compre e tem aquela galera que quer se amostrar com um nível superior de amostragem de suas carteiras né? nem que seja somente a aparência né? essas lojas são rotatórias tá? o crimson shop e o point shop também e tem finalmente o crystal dust shop o crystal dust shop é a loja cash free to play esse crystal dust você não tem como comprar você só vai ganhar ele através de atividades e recompensas diárias você pode comprar cinco crystal dust de graça todos os dias tá ok? e aqui você tem alguns costumes tem algumas montarias certo? que você pode obter tá? pra poder ficar brincando assim como alguns outros detalhes também pra colocar no seu personagem o crystal dust ele vai ser dado exclusivamente muito mais dentro do sistema de eventos do jogo tá? que é o sistema de leisure do control x leis leisure leisure eu acho leisure produce certo? aqui tem o seu sistema de eventos todos os dias um evento diferente vai estar habilitado pra você dar matchmaking aqui seria o boomberman né? que vai estar habilitado você vai ganhar caixas e quando você vai fazendo eventos você vai aumentando a sua XP da season de evento tá? e nessa season quando você completá-la você vai receber recompensas esse costume esse título living in haste tá vendo aqui e também a cada nível da season que você vai upando como se fosse uma espécie de ranqueada né? só que sem descer sempre subindo você vai ganhando crystal dust 20, 20, 20, 60 aí vai, 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 vai crystal dust até umas horas 200 125 e etc até você ganhar todas as recompensas da season de eventos desse exato momento então tá aí a loja cash do tudo o que você precisa saber sobre a loja cash do jogo esse itemzinho daqui é o itemzinho que você consome quando você troca de skin né? é tipo um negocinho aqui que você usa para ativar imprints né? você ganha de gracinha aqui também você pode comprar de gracinha no jogo, tá? na verdade eu nem sei como é que como é que eu tenho cessando dessa bosta dessa passagem nunca prestei atenção nisso daqui mas é costume também tá? é relacionado ao costume então é isso daí é o desafio você achar o peito in certo? e também desafio aqui qualquer um a me apresentar um MMORPG que seja free to play ou buy to play certo? que por 220 reais você ganha todos os espaços de banco todos os espaços de inventário de personagem e tudo mais e não precisar comprar mais nada de itens ou serviços que ajudem ou melhorem o seu gameplay sendo tudo skin sabe por quê? porque o Souls of Legends Online funciona com um cinema muito parecido com Final Fantasy XIV e o WoW e ele é muito mais comparado neles a esses na sua parte de cash shop não é atoa que na China ele é pago por minuto tá? e não buy to play lá é minuto pago pra você jogar e aqui vai ser comprar pra jogar sem pagar mas lá preste atenção na China é pago por minuto nos Estados Unidos North America Game of Us você compra o jogo e joga sem pagar mais nada ai será que eles vão conseguir se sustentar com um modelo de negócio tão lindo e gostoso maravilhoso desse? tô ligado que vocês gostam de problematizar as coisas começa não ai eu prevejo que esse jogo é pay to win ai você prova que não vai ser ele então vai falir porque não tem como um jogo continuar se sustentando se sustentando ai você tá só quer reclamar né cara simplesmente eu tenho certeza que o jogo não vai conseguir de boas o jogo tem skin pra caralho se eles fizerem um evento de cash de cashback de point shop em dobro eles não perdem nem a nada porque eles não vão tá dando desconto eles vão dar dano vão vender o cash normal só que você ganha isso aqui em dobro entendeu? eles não vão tá perdendo nada tá ligado? então vai ser muito interessante e também o jogo também conta com o sistema de season pass na china né que vai chegar aqui futuramente que basicamente você compra o season pass e você vai jogar os desafios do season pass e você vai pegar costumes exclusivos daqueles season pass então vai ter uma forma deles ganharem dinheiro dos jogadores que estão jogando nesse exato momento que queiram costumes exclusivos da season pass que achem bonito e etc tem vários tipos de costumes diferentes na china então sim ele tem capacidade de se manter sim tá? ele não vai ser um jogo que vai dar um prédio pra gameforge como black desert deu pra pro waves mas por motivos claros né? a desenvolvedora fez o jogo para ser divertido e bacana pros jogadores e não uma bostinha cash grab qualquer pra poder sugar o máximo possível e dar lucro essa é a filosofia do souls of legends online ok? dentro da sua loja cash bem mete umas farpas mas não é farpa se é verdade certo? no finalzinho do vídeo pra vocês ficarem ligadinhos na vida tá? eu odeio quando ele faz isso bota meu cabelo de volta certo? e é isso daí espero que vocês tenham gostado coloca aí nos comentários o que vocês acharam da monetização dos souls of legends online se vocês entenderam tudo se vocês tinham alguma dúvida e é isso aí um grande abraço a todos eu vou nessa falou fui